E aí galera do canal Drone Brasil Tecnologia, hoje eu vou estar mostrando para vocês aí como recuperar uma bateria lipo, tá? A partir do momento que ela foi condenada, tá? Por algum motivo aí ela caiu mais de 3.3% para o cero lá, tá ok? No meu caso eu tive um problema ontem no voo, tá? Perdi o sinal do meu drone e meu drone veio cair numa árvore, eu consegui recuperar ele depois de 9 horas. Como a bateria ficou ativa no drone, tá? O LED da NASA ficou ativo, então ela queimou toda a carga de bateria, tá? Agora ela só tá com 3.3 volts aí completo, tá? Nas três células só isso de carga, então automaticamente eu condenei a vida dessa bateria. Então dessa forma aqui eu vou ensinar para vocês como recuperar. Notem que eu vou ligar aqui a bateria para fazer uma carga, tá? Vocês vão ver que ela não vai aceitar, ó. Tá lá, ó, programa, select lipo, né? Vamos colocar balance, né? Aqui, ó. É uma bateria de 3 células, tá? 11 volts, então a gente vai iniciar a carga, 5 amperes, ela vai checar lá, ela não aceita, tá? Low voltagem, ela tá com muita pouca carga e o carregador de max não vai aceitar a recarga dela. Só que eu vou ensinar um truque para vocês aí de como fazer isso, ok? Primeiramente a gente vai pegar a bateria, você nota que ela já tá inchando um pouco, tá? Não sei se vocês vão conseguir perceber. Ela já tá inchando um pouquinho por causa da reação química, né? Ó, tá meio fofinha já, tá? Só que eu aprendi com um amigo meu aí como que faz, eu vou tá repassando para vocês aí. É, vou fazer um teste da bateria para vocês verem quanto tem de carga, tá? Para vocês verem que tá bem baixo mesmo. A gente vai usar um voltímetro, tá? Para checar a carga verdadeira da bateria, atenção. Vamos colocar aqui no 20 volts, né? Falar 0, 0, vamos checar a carga dela aqui. Positivo no positivo, ok? Negativo no negativo. Ó, a carga atual da bateria, 6.52 volts, tava 3.3. Só como eu comecei a fazer a recuperação da bateria, achei interessante compartilhar com vocês aí, tá? Então ela deu uma recarguinha aí já, tá? Na verdade eu encontrei o drone com 3.3 volts de carga na bateria inteira. Eu iniciei um processo aqui de recuperação da bateria, ela subiu para 6.52 volts, e aí eu parei o processo para ensinar para vocês aí, porque o intuito do canal é esse aí, tá? Ajudar e ser ajudado, e dessa forma um ajuda o outro, hein? Né? Então eu dei essa parada na operação para passar para vocês. 6.52, tá? Beleza, então a gente vai iniciar aqui o processo, vamos ligar a bateria. No carregador, né? Usar o conector aqui, XT60. Minha bateria é uma de 3 células, tá? 2.200, vamos ligar aqui o balanceador, o cabo do balanceador. E a gente vai iniciar aí a recuperação da bateria, tá? Das células. Notem que vocês perceberam que ela não aceita o balanceamento, tá? Então galera, procedimento a gente vai dar aqui, tá? Um batch tape, e vamos no NIMH bateria, tá? E vamos dar um start. A gente vai deixar do jeito que tá aqui, tá? Com 0,1 ampere de entrada, tá ok? Vamos selecionar o start, e segura. Tá checando a bateria. Agora aqui, galera, a gente vai esperar, nessa contagem aqui, dar um minuto, tá ok? Quando chegar no minuto, a gente vai desligar, que é o tempo necessário pra poder entrar com a carga da bateria. Note que a bateria tá carregando lá, os 7.28, 7.30. Quando der um minuto, vamos desligar, tá? Aí galera, vamos dar stop, tá? Deu um minuto, vamos dar stop aqui. Paramos. Vamos procurar agora a bateria lipo. Tá, bateria lipo no visor. Vamos dar um start. Lipshage, a gente vai botar em balance, 5 ampere, 11.1 volts, 3S. Ela tá reconhecendo duas células, justamente pelo fato de ter sofrido esse dano aí, né? De ficar dentro do drone perdido, tá? Duas células e tal. Mas mesmo assim, você vai dar um start. Segura só um pouquinho, tá? Pra ela carregar um pouquinho, ela vai voltar a reconhecer as três células. Não tem problema nenhum. Deu erro de novo. Procurar o start. 3 ampere, 3 ampere, agora deu certo, tá? Confirmar sim. Olha lá, a carga que tava, as células, né? 3.22, 3.14 e 2.99. Ela vai recuperar tudo na mesma altura agora, tá? No mesmo nível. E a bateria vai tá recuperada aí. E aí, galera? Note que ela sempre vai buscar a igualar cada célula, tá? São três células aqui, tá? Minha bateria. Tá aqui, ó. Uma turnig. 3.4, 3.34, 3.36. Essa célula tá mais alta. Porém, no final, essas duas completam, tá? E essa para de produzir. Então, ela tá buscando. Pode ver que tá 38 aqui, 42 ali, tá? Então, no final, ela vai fazer o balanceamento. Por isso que chama balanceamento. Ela vai balancear cada célula dentro do... Dentro da sua voltagem, né? Da sua carga de... Capacidade de carga. E vai igualar. Aí, galera. Já igualou as células da bateria, tá? E continua carregando. Só vou mostrar pra vocês que é fácil recuperar, tá? Dá pra recuperar sim. Como o pessoal fala que não dá, dá. Às vezes, muitas vezes dá. Não vou falar que não dá, né? Mas, muitas vezes, a gente consegue recuperar. Tá ok? Aí, galera. Já consegui recuperar a bateria, tá? Fazer um teste aí. 11.3, já usei um pouco aqui nos testes, tá? Primeira célula, 3.78 volts. 3.78 a segunda. E a terceira, 3.77. Então, foi recuperado aí, tá? Dá pra recuperar legal. O prejuízo que eu tive aí, na verdade, foi um ESC. Foi um ESC que queimou, tá? E o motor. Eu tinha uma reposição. Já fiz o teste. Já troquei, tirei o motor. Tá aqui, ó. Tá? O motorzinho que queimou. Eu até já coloquei uma fitinha pra identificar. E eu vou tá tentando recuperar esses motores também, hein? E vou passar pra vocês se eu consigo um resultado bom, tá? O motor, ele tá um pouco travado só. Não tá circulando normal. Mas eu acredito que a gente consegue arrumar isso daí, tá? Essa bagunça aí de mexer com o drone, essas coisas, né? Tem um aviãozinho ali que eu vou doar também, fazer um sorteio. Aí tá o bicho aí. Tá ok? Deu um susto grande. Ficou nove horas aí numa árvore, mas a gente conseguiu recuperar. Tá? Recuperei a bateria também. Isso foi o mais interessante. Logo, logo tem mais vídeo aí. Drone Brasil Tecnologia. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL